TE MESSAI E aí O que você acha que você acha? Labora Tinta que fará Sol triste Mol такая Tinta que nãousha Mas a teclada sobre o preço do meu prazer A me curva o seu 평 Let's be time! Let's go! O que é isso? O que é que é isso? Obrigado. 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 No, Kurko, Tak co tobě? Tak se tím líbil dárek, filamenty? Přívajme, že jsme ji zmenili našem tak se tômTuji naš chlase. ito, kdybych střipíř? Prátě gradually pít a pohodně. A mást, já Ú Lar eyeballs. Ödbečku! Outra coisa Bom dia! Eu sou uma profissão de dinheir. Oi! Eu sou uma profissão de dinheir. Não tenho nenhum problema. Bajku! Bajku! Como você, como você? Como você, como você? Como você? Melhor trabalho. Melhor trabalho. É muito bom! Cada dia! É a palavra, você tem uma câmera!